O som que você vê, canal DJ 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 Burn, 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 burn Fire, fire, fire Touch, 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 touch Goad, 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 goad Guns, 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 guns Fire, fire, fire Muscle and hate Muscle and hate Muscle, muscle Muscle, muscle Noid in the jump Noid in the jump Drunk in the jump Drunk in the jump Muscle 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 Tun's Your Girl Mod You're Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu quero brincar com você Tchau, tchau. 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 E aí 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 E aí